É relançamento aqui no Brasil e eu particularmente achei muito interessante e com certeza você vai gostar. Eu tô falando de Radargan, repelente eletrônico através do ultrassom. Exatamente. Então é totalmente inofensivo, ecologicamente correto. Exatamente. Né, Francisco? Não causa nenhum dano a animais nem a seres humanos, não interfere em marca-passa, não interfere em nada. E você tem aqui pra pernilongo, pra rato, pra barata, pra pulgas, né, em animais. De cachorro, exatamente. O que mais? Formigas. Formigas. O que espanta fugir da cachorro na rua se afeta. Pra quem tem medo. Exatamente. Isso aqui é efeito imediato, você apertou aqui. Ele apertou imediatamente da meia volta. Da meia volta vai embora. Vai embora na hora. Olha aí que tranquilidade. Não apaga as pessoas. Gente, é muito tranquilo pra você porque não faz mal pra sua saúde. Por exemplo, esse daqui que é pra pernilongo, como é que funciona? A pessoa coloca na tomada. Simplesmente colocou na tomada, não precisa mais nada do que isso. Quanto tempo ele aí espanta os pernilongos? Em 10, 12 horas mais ou menos, os espantos que estão dentro. Dentro do ambiente. Exatamente. Espantou significa que não vai entrar mais nenhum. Não vai entrar mais nenhum. E a pessoa tem que deixar 24 horas ligada. 24 horas ligada, não tirar sua tomada. É mínimo, é 0,05 watts. Agora, vamos dar um exemplo. Esse aqui pra pernilongo custa quanto? 50 reais. 50 reais? Isso. Olha que tranquilidade. Essa época agora o pernilongo ataca mesmo, né? Não vai usar inseticida nenhuma. Agora esse aqui é o individual, certo? Exatamente. A pessoa coloca no bolso. Exatamente. Por licença aqui, ó. Colocou no bolso. Pra quem vai pescar, ou pra quem vai pro campo, coloca no carrinho do nenê. Exatamente. Quanto custa? 25 reais. 25 reais? Exatamente. E você fica livre aí de pernilongos. Exatamente. É uma tranquilidade, eu achei muito interessante. A tecnologia é europeia, não é isso, Francisco? Sem review, sem manutenção, totalmente inofensivo, gente. O que eu te falei, ó, que ela tem pra barata, tem pra rato, tem pra formiga, tem esse aqui que espanta o animal na hora. Exatamente. Agora, comprando em quantidade, você facilita o pagamento? Facilitamos. Aceita cartão de crédito? Aceitamos. Só é vendido através do telefone se você vier pessoalmente aqui, de segunda a sexta, das oito às dezoito, sábado das oito às doze, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, mil novecentos e trinta e seis, sala seis aqui no Butantã. E o telefone? Três sete dois meia, vinte e nove e vinte. Olha, não dá pra ficar sem um aparelho desse daqui, é Radarcam pra ver.